Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e para o vídeo de hoje trazendo aqui para vocês um game que foi recomendado por alguns amigos, foi recomendado por alguns colegas, vi realmente uma quantidade muito boa de pessoas jogando esse game e vi também alguns vídeos na Twitch, na internet afora aí né. War Tales, eu ainda não joguei, estou abrindo aqui o game pela primeira vez, como já é de costume né, coloquei somente em português e a ideia que eu tenho é que é um jogo de turno baseado em estratégia, onde aparentemente a gente controla um grupo de personagens, isso é a ideia que eu estou tendo tá, pelo pouco que eu vi, que eu não joguei ainda. Onde tem administração de recursos e pontos de habilidade e equipamentos e etc, coisas do gênero. É um gênero de game que eu gosto bastante, por isso resolvi trazer aqui para o canal, beleza? War Tales, vamos começar aqui uma gameplay. Porém, antes de começar a gameplay como já é de costume, se você tiver algum game que você gostaria de ver aqui no canal, por favor, deixa o nome dele aí nos comentários, beleza? Vamos dar aqui um new game, escolha seu destino. A questão desses jogos é que tem muita lore, tem muito conteúdo, tem muitas informações, não é tipo um jogo simples de se jogar. Pelo pouco que eu vi, ele lembra muito Destiny, original sim, mas esse é o que eu estou achando, eu ainda não joguei o game. Vamos lá, escolha seu destino. Seus acompanhantes são aprendizes procurando uma aventura, homens escoltando comerciantes que perderam seu empregador, desertores fugindo de um capitão abusivo, jovens camponeses buscando uma vida melhor ou bandidos tentando fugir da guarda. E aí tem um bônus ali do lado que, para nós realmente, não importa muito, porque a gente não entende o que quer dizer aqueles recursos ali, né? Mostra ali, o que a gente pode entender ali são as classes dos personagens que estão acompanhando a gente. Espadachim, arqueiro, patuleiro, bruto. Olha lá, espadachim, guerreiro, lanceiro, bruto. Espadachim, guerreiro, arqueiro, patuleiro. Bruto, lanceiro, lanceiro, arqueiro. Bruto, patuleiro, patuleiro, arqueiro. Cara, vamos em aprendizes procurando uma aventura? É, próximo. Parte 2 de Escolher o Destino. Seus acompanhantes costumam fazer longas caminhadas, são combatentes astutos, mostram resiliência incrível, são excelentes em jogos de batemão e aprendem ou aprendem rápido. Vamos dizer que eles aprendem rápido. Aí tem os bônus ali, ó. Dano crítico aumenta em 10, constituição em 10, experiência ganha em combate aumenta em 10, influência ganha após batalha em 10, reduz a velocidade com que a fadiga da tropa acumula. É. Se tivesse em uma falha, seria uma aparência meio dócil, insatisfação eterna, crises incomuns de má sorte, muita dificuldade em acordar, uma séria falta de autoestima, força de vontade reduz em 1, tem que ter um drawback, né? Perigo durante o descanso aumenta em 10%, Acerto crítico reduz em 3%, reduz a felicidade da tropa em 1 durante cada descanso. Capacidade de carga de cada acompanhante diminui em 1. Vamos colocar um perigo durante o descanso. Modo de exploração Exploração adaptativa Dificuldade de todas as regiões se adapta dinamicamente ao tamanho do seu grupo e poder das suas unidades. O jogo sempre oferecerá um desafio adequado à sua tropa. Exploração restrita por regiões Cada região do mundo tem uma dificuldade definida desde o início. Você precisará expandir e aprimorar sua tropa antes de poder explorar áreas mais perigosas e enfrentar oponentes mais fortes. Ah, muito melhor assim, né? Aqui, tipo, o jogo vai se manter difícil, porque eu vou upar e os inimigos também vão. Aqui, aparentemente, cada região tem o seu nível de dificuldade, se a gente ficar forte, a gente vai se dar bem numa região, e pra entrar em outra região, a gente vai precisar upar mais. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Opções iniciais Região inicial Condado de Tilton Cara Dificuldade de combate Novato, proficiente especialista Você quer combates mais fáceis Você não tem medo de batalhas táticas, nem da possibilidade de perder acompanhantes Um errinho e você morre Dificuldade da sobrevivência O gerenciamento será flexível e sem grandes incômodos Diariamente você deverá gerenciar a fome, fadiga e os soldados dos acompanhantes Sobreviver e poupar dinheiro será um equilíbrio penoso Eu não quero sofrer, eu quero simplesmente jogar na tranquilidade Modo de salvar, com limite Apenas um jogo salvo por partida Mas é possível voltar a qualquer hora para certos pontos do jogo Como a última aldeia que visitou, o início da batalha, etc Livre Você pode salvar a qualquer hora e fazer múltiplos arquivos de jogo salvo em uma mesma partida Lenda Um jogo, uma chance Você não pode voltar atrás e qualquer fim de jogo é irreversível Este é o modo de jogo mais difícil e exigente em Wartales Livre Ou seja, foi tudo no médio Personalização Aqui eu vou criar meu primeiro grupo Aparentemente é isso Patrulheiro nível 1, arqueiro, espadachim É porque eu escolhi, né? São os bonecos que eu escolhi no começo São uns nomezinhos esquisitos, né? Ai, gay, ai, gueixos Porra Não, eu não vou mexer Não vou mexer, vai assim mesmo A gente tem que aprender No básico do básico do básico Somente tendo um patrulheiro Uma patrulheira, no caso Um arqueiro, um espadachim e um bruto E tinha um cavalo Eu não vi o cavalo, velho Realmente, ó Só pra começar Um novo game Tem toda essa questão aí De montar A equipe Com requisitos De como será a jogabilidade De como serão os salvamentos Que é uma coisa muito importante Nesse tipo de jogo Às vezes a gente vai entrar Em uma batalha que a gente não quer Aí tem que dar aquele loading Safado pra Não se prejudicar na partida, né? Às vezes a gente vai juntar Uma equipe Ou um item Ou algum recurso específico E aí a gente vai fazer alguma merda E vai cagar E aí volta no loading É bem importante Esse tipo de recurso Do save state, né? Muito provavelmente A gente vai conseguir salvar Vários slots Do jogo No começo Seus acompanhantes Estão à procura de aventuras Após alguns dias silenciosos Viajando Sua única façanha Foi não se perder E chegar com sucesso Ao seu destino Aqui, com certeza Aguarda alguma jornada nova E emocionante Que agitará a vida monótona De aprendizes Morrendo de tédio Aventuras esperam No fim da estrada Para quem chegar lá vivo Isto é O pônei Nós temos um pônei Condado de children Dia 1 Meio dia Beleza Então aqui nós temos Felicidade Ó É um monte de recurso Que a gente precisa administrar Influência Pontos de valor Combate para usar Se as habilidades Alguns deles Toda vez que descansar Comida E Cranos Não Cranos não Coroas É o nosso dinheiro Isso aqui é o que? Suspeita O nível de suspeita Chamará a atenção do guarda E você terá que pagar Para os seus crimes Tem um nível de procurado Aguarda nossa pessoa No momento Cada região tem seu próprio enredo E você pode acompanhar Seu progresso aqui Legal Conhecimento Conhecimento ajuda você A aprender novos Nossos projetos Padrões de receitas E Não Receitas do Compendio Tá Meu inventário Básico Matéria-prima É médio Maçãs e pão Tá Inspecionar Dei um botão direito No Tail Rain Ele é um bruto De level 1 Que tem uma clava Trapos E tampa de barril É o escudinho dele Ele já está quase Level 2 Tem um provoke E um bater Tá O lauringras É um espadachim E Como é que é? Erinos Erinos é um arqueirinho E Ai Geixos O patrulheiro Tá bom Parece que as habilidades São meio Que as mesmas Né Aqui tem um provoke Aqui tem um primeiro socorros E Aqui tem um Corrida Se afasta e move em linha reta Para até 5 metros Entre as unidades Tá E Nosso amigo Pony Que tem a investidão Ele bate também Não é possível Porque ele também Tá na treta Beleza Vamos andar Vamos lá Que que é isso aqui Piscou no mapa A gente vai interagir Peguei um matinho É Aí Bandidos 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 Combate Bandidos nível 1 Um malandro E um larápio Vamos lutar Deve ser um tutorialzinho Para ensinar a gente Né Com certeza Daquela Que é um jogo pesado Al combate Quando chegar O seu turno Jogue com qualquer unidade Que você já não tenha usado Na rodada Você descobrirá Então Que oponente Entrará na batalha Estratégia É a chave Que que é Ah Quando chega meu turno É isso aqui E quando Ah Ah Tá Tá mostrando os turnos Aqui embaixo Sou eu Eu Inimigo 1 Eu Eu Inimigo 2 E aí volta É isso Tá Ah Sou eu Aqui ó Malandro Ah Aqui ó Mover Eu posso simplesmente Clicar aqui E vir Bater Não Aqui ó Malandro Não Então aparentemente Eu tenho que me mover Mova Não Eu não sei andar Meu Deus Ah Peraí Você pode Precisar A componente Antes da batalha Ah A batalha Nem começou Ainda E eu tô Aqui Nossa Tá Então vou Colocar esse dude Aqui E esse dude Aqui Cadê meus outros dudes Ah Eles estão Cercando eles Beleza E aí Como é que eu Dogo Recuar Pra mim Iniciar A treta Como é que eu Inicio A treta Você pode Usar qualquer Unidade Que ainda Não participou Da rodada Peraí Mas Peraí Fim de turno Não Que isso Tá Mas o foda É que ele Não me ensina A jogar Né Aqui eu consigo Ver Os atributos Do inimigo Tá Aqui tem o mover Tá Viaja Até o ponto Escolhido Ah Tá bom Aqui Viajou E Peraí Beleza Começando o combate Você entra no combate Ao realizar um ataque Corpo a corpo Em um oponente livre Uma unidade intimidada Não Intimada A um combate Só pode atacar Seu oponente respectivo E tem uma chance maior De sofrer dano crítico Use isso a seu favor Com suas outras unidades Uma unidade em combate Fica com a retaguarda vulnerável Ataque pelas costas Para ganhar Ataque pelas costas Para ganhar um bônus Tá Entendi Pera Eu não consigo mexer o mapa Preciso mexer o mapa Vê Aqui Mexer o mapa E ó Posso vir com esse mano aqui Não posso Mover Peraí Eu não consigo fazer mais nada Que isso Afastar Se retirou do combate Seu oponente ganha um ataque De oportunidade Não Beleza Vou voltar Outro acompanhante iniciou o seu turno Clique em voltar Acompanhante ativo Ah Então eu tenho que encerrar o turno Com esse aqui Não Esse aqui Ele já tá no provoke Já né Recuar Ah O fim do turno Desse mano aqui Não consigo bater de novo Eu consigo tipo Dar um Auto ataque Normal Ou não Afastar Não Não quero afastar Agora é a vez do outro mano Aqui Vai arqueiro Ele vai acertar meu outro amigo também Pera Calma Dano Disparo Travar Nossa Ele acertou meu camarada Vé A relação Eu tentava Porque eu acertei meu amigo Impressionante Tá Nossa Nossa maluco Você é cego Agora é a vez do inimigo Ah Eu posso bater com dois Com dois camaradinhas meu Aqui Eu entendi Eu entendi Eu entendi 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 Agora o inimigo Não Agora sou eu Ah Sou eu Esse arqueiro aqui Eu tenho medo Ele vai acertar meu amigo Nossa 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 Ele finalizou o cara Vé Caralho Os caras É nervoso Vé Restos humanos Provavelmente não tem uso Mas quem sabe Coroas Dinheiros Adaga danificada Habilidade de envenenamento E confray Confray é bem comum Em pradarias e campos O que que é isso aqui Armadura danificada Armadura danificada Ah Eu gasto matérias-primas Cidade de metal E couro úteis Para consertar Armadura de acompanhantes Em uma luta Pontos de armadura Restaurados Ah Tá E o saqueio Ha 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 Peguei Que que é aquilo Que eu peguei Peguei minério de ferro Tem um mapa Seria interessante Puta que pariu Vé Tem uma interrogação ali Estábulos do Planalto Beleza Vocês viram aí Que É pura estratégia O jogo For um joguinho aí Ah Vou jogar aqui Para passar um tempo Não Não é para passar tempo Aqui não Aqui é para você Pocar Ser decidido É um jogo legal Eu gosto de jogos assim O Teorim O Pou Pontos de habilidade Nossa Eu posso Upar um monte de coisa Véio Impacto venenoso Investida Pelo Se afasta E avança Linha reta Causa quase De todas as unidades De seu caminho Frigilentidão Por uma rodada Causa quase De todas as unidades Na área Destruidor Causa Minha filha de fraqueza Nossa Que legal Cara Aí cada Cada raça Será que tem uma Cada raça Cada profissão Tem uma Tem uma árvore É velho Olha Aí dá para você fazer Umas Umas build Com uns bonecos Específicos Porra É legal isso aqui Só que conhecendo A minha experiência Eu aqui Zezinho falando São É um tipo de jogo Que eu gosto Mas por ter Toda essa Complexidade Ele uma hora Vai me encher o saco E eu vou ficar Meio de saco Cheio De jogar Eu vou jogar Bastante Mas vai chegar Num determinado Momento Que tipo Vai ficar chato Pelo menos Para mim Isso né Demora um pouco Para acontecer Mas são jogos Que eu já joguei Por aí Que eu sei Que acontece Cara Um joguinho legal Me surpreendeu Pensei que ia ser Bem diferente Pensei que ia ser Uma pegada Não tão RPG Assim Mas eu achei Bem legal Estamos jogando Aqui só um pouquinho Mas A impressão Que eu tive Foi muito boa E vocês jovens Já conheciam War Tales Então jovens Vocês já conheciam War Tales Game aí Do momento Que tem bastante gente Jogando Bastante gente Recomendando Tive a experiência Achei bem legal E recomendo Para vocês Se vocês já jogaram Conhecem Sabem melhor Como as coisas funcionam Deixa aí nos comentários Coisas para me ajudar Com a gameplay Beleza jovens Então é isso Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem Inscritos no canal TVAB Por favor se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito É só clicar No botãozinho De inscrever-se Aí embaixo Beleza Então é isso aí Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E até a próxima Valeu E até a próxima Obrigado.